Mamãe, 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 a mamãe, a mamãe, a mamãe, a mamãe Dá a chupeta, 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 dá a chupeta Eu olho 아직 quinto relastra em si E tenho muita pena McCeed a criança rober Eu tenho uma irmã, quer do meu moderno É 따라 essa cansa iubário debe Mostra até mal, mamãe em casa Amém. 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 Amém.